28.720 dividido por 4. Então, pegamos o 28 porque o 2 é menor do que o 4. Então, nós precisamos de uma dezena aqui para poder dividir por 4. Ou seja, 7 vezes 4, 28. Para 28, 0. Baixamos o 7. Quantas vezes o 4 cabe no 7? Uma vez. Uma vez 4, 4. Para chegar em 7, sobram 3. Abaixo o 2. 32 dividido por 4, 8 vezes 4, 32. Resto 0. Baixamos o 0. 0 dividido por 4, 0. Então, nós temos aqui uma divisão de 28.720 por 4, que é 7.180.